Aplausos 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 Oh, muito obrigado! Não, fala! Vou ficar até amanhã assaltando. Tá, tá. Porque é o número 1 e o número 100. Quase um pedaço. Um pedaço. Primeiro pedaço pra quem tu quer. Vai, vai, vai. A minha só! A minha só! Eu quero que tá comigo desde quando era pequenininho. Acorda! Olha o fogo! 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 Esquecendo o fogo de novo. O fogo tá quente! Olha o fogo de novo! Seu fogo tá quente! O fogo tá quente! Olha o fogo que fez foi a L, hein? Vocês são fogos! Meu irmão, olha o dedo assim! Pá! Não tem a fora de novo! Que injustiça! Pelo jeito, tá gostado!